Além da implantação das portas giratórias, a Justiça do Trabalho determinou ainda que sejam contratados seguranças armadas e também que seja implantado um sistema de circuito de monitoramento interno ligado diretamente à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Esta decisão é questionada pelo presidente nacional dos Correios, Guilherme Campos, e gerou polêmica no Sindicato dos Correios, no Piauí. Tem que cumprir, infelizmente não está querendo cumprir, mas a gente vai, procuramos o Ministério Público, vamos fazer a denúncia no Ministério Público Federal, porque é de caráter de atendimento ao público e a população não pode em nenhum momento ser desassistida por uma decisão monocrática de um presidente que não tem um compromisso com o trabalhador e com a população de modo geral. Quais são os serviços básicos que os bancos postais prestam para a população? É abertura de contas, emissão de contra-cheque, de cheque aliás, pagamento de aposentados, serviço de banco no geral, saques, depósitos, isso são feitos nos bancos postais. Se esse tipo de serviço não estiver sendo executado, qual o prejuízo para a população? São muitos, tem cidades que, por exemplo, como Santa Rita, não tem uma agência de banco, por exemplo, então a população fica sem assistência dos serviços de bancos. São várias cidades aqui no estado do Piauí. O Correio, desde 2002, quando implantou o banco postal, devia ter colocado também no projeto a segurança nas agências. No interior, principalmente, a insegurança é muito grande. O estado não está dando essa segurança e, infelizmente, os Correios estão sendo um alvo fácil para meliantes. Então, vamos lá.